Acho que é isso, e sim! É o Santos! Madison! Rony cruzou rápido, a defesa falhou! Madison de primeira! 1 para o Santos, 0 para o Guarani! Madison oportunista! Chegando o Madison, vai bater para o gol! GOOOOOOOL! Neymar faz o toque para a entrada da área, para o Madison, para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pode vencer. Marcos saiu, ele tocou o gol aberto, é GOOOOOOOL! 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 É GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! Que felicidade! Foi para ele, a bola tentou o toque, era para chegar no Paulo Henrique, voltou no Molina. Bolão do Molina, posição legal do Matos, o driblou, o goleiro e bateu! GOOOOOOOL! 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 A bola clara, Cabe Pereira, dominou, não deu para girar, botou na frente o Germano, encheu o pé! GOOOOOOOL! 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 O Santos, Matoson, camiseta número 10. UFC, Botafogo e Cruzeiro, 9 da noite, horário de Brasília. E lá vem o Santos, Matoson, gol livre, pode fazer, porque ele tenta gol. Gol! Vai para a cobrança ali do Matoson, correu para a bola Matoson, levantou, ela vai passando. Gol! Ele vai bater direto ou vai cruzar para o gol? Vai cruzar para a área, bateu direto para o gol. Gol! Gol, Matoson! Quem é que vem? É o Matoson, bateu! Gol! Do Santos! Ele entra ali para o Matoson, devolveu no Neymar, devolveu no Matoson, vem o goleiro, a batida! Gol! Do Santos! Na entrada da área, Paulo Henrique pode até bater para o gol, preferiu um passe para o Matoson, na queda do Matoson! Matoson! Do Santos! Vamos nele, olha o Matoson, dominou, pode bater, fez a finta, invadiu a área, grande lança, a batida, golaço! Gol! Gol do Santos! Lá vem ele, bateu direto para a bola, carimbou a barreira, voltou para ele! Gol! Do Santos! Outra vez, Matoson! Ele bateu, a bola voltou da barreira e soltou a mão. Veja aí a jogada feita pela equipe do Santos, ali pela esquerda, batalhando pela bola, o Zezinho cruzou, a bola na área, Matoson! Gol! Do Santos! Do Santos, Marcel, fez o toque para o Matoson, ameaçou até bater para o gol, cortou, soltou a bomba! Gol! 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 Tchau, tchau.